Cambé, Rolândia e Ibiporã já anunciaram os novos valores do IPTU 2023. Os carnês devem ser distribuídos entre janeiro e fevereiro. Soraya Barros, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa tarde, Soraya. Oi, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E é isso mesmo, o pessoal da região metropolitana vai ter que preparar o bolso agora no início do ano, porque o IPTU nessas três cidades vai subir. Em Cambé, por exemplo, vai ter um reajuste de 11,76% para o IPTU de 2023. Até mesmo por isso, tanto Cambé quanto Rolândia e também Ibiporã estão fazendo aí programas de desconto para os contribuintes pra poder também facilitar a vida deles. Esses reajustes, eles são feitos de acordo com o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E foi necessário fazer esse reajuste justamente pra evitar que lá na frente tenha um acumulado ali, né, sem reajuste pra manter ali o equilíbrio fiscal e acabar pegando, então, esse contribuinte de surpresa. Então, as prefeituras dessas cidades optaram por fazer aos pouquinhos, então, reajustando todo ano um pouquinho pra não ter um baque muito grande pro bolso do consumidor. No caso de Cambé, tem um programa de isenção que é voltado pra pessoas de baixa renda. O prazo vence agora no dia 30, então, pra quem deseja fazer a solicitação. E aí tem descontos graduais de acordo com a situação financeira de cada pessoa que faz essa solicitação. E é necessário fazer aí o agendamento prévio com a prefeitura. A gente vai ouvir agora, então, o secretário de Fazenda de Cambé, que dá mais detalhes pra gente, que é o Gabriel Cândido. Vamos ouvi-lo. O IPTU em Cambé, que vence no dia 15 de março de 2023, vai começar a ser distribuído na segunda quinzena de janeiro para os 43 mil imóveis, 43 mil contribuintes que possuem imóveis no município. A cidade de Cambé tem um diferencial, que é o desconto pro IPTU pra pagamento à vista. Pra quem quer pagar à vista até o dia 15 de março, o desconto em Cambé é de 25%. É um desconto bastante significativo em relação às demais cidades, principalmente a nossa região. Além disso, nós temos opção com 20% de desconto, com 15% de desconto. E quem quiser parcelar em até 10 vezes, ainda tem desconto de 10% nessa opção. Temos também a informação importante de que aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica podem ter uma isenção no seu IPTU, mas pra isso tem que entrar em contato com a Secretaria de Fazenda e agendar um horário com a assistente social tributária até o dia 30 agora, até essa semana, pra conseguir ter essa isenção, que pode ser parcial ou total, dependendo da análise da assistente social tributária. Em Ibiporã, a gente também vai ter esse reajuste, é de 5,57% no valor do IPTU de 2023. Ibiporã também vai oferecer desconto pra quem fizer o pagamento à vista e também tem parcelamento. No caso do desconto, pra quem pagar em parcela única até o mês de março, esse desconto é de 7,5%. Pra quem fizer este pagamento à vista até o mês de abril, o desconto é de 5%. É possível também parcelar em até 10 vezes. Sobre isso, a gente conversou então com o Secretário de Finanças de Ibiporã, que é o Qemil El Cadre. Vamos ouvi-lo. Ele terá um reajuste de 5,57%, aproximadamente metade do que foi do 2022, pelo INPC. Estamos também providenciando a impressão dele e a entrega será feita final de janeiro pra começo de fevereiro. O vencimento da primeira cota com desconto é de 7,5% no à vista e a segunda cota com desconto de 5% em 10 de abril. Aqueles que decidirem parcelar o seu IPTU, a primeira parcela será em março e a parcela mínima é de 50 reais. No caso, se a pessoa for pagar mil reais, for parcelar em 10 vezes, será 10 parcelas de 100. E assim consecutivamente. Teremos aproximadamente 23.727 carnês a serem distribuídos para os nossos contribuintes. E assim que estiver pronto, estaremos entregando via correio. Ou aqueles que não estiverem com o endereço completo, a gente vai fazer o possível pra chegar no seu endereço. Ou avisar pelo núcleo de comunicação, para que o contribuinte possa vir até a Prefeitura, no setor de tributação, para fazer a retirada do mesmo. E ele também será colocado no site da Prefeitura, para que todos possam ter acesso com mais facilidade. E por fim, Rolândia, que também vai ter reajuste de 8,83% no valor do imposto para o ano que vem. Os carnês já começaram a ser entregues. E neste caso, quem pagar à vista vai ter desconto de 15% e é possível parcelar em até 7 vezes. Sobre isso, a gente conversou então com o Murilo Poliquesi, que é diretor de tributação da Prefeitura de Rolândia. Vamos ouvi-lo. Quero informá-los que o IPTU já está sendo entregue, tanto via correio, como através dos funcionários do setor de tributação. Esses carnês começaram a ser entregues há uma semana e vão ser entregues até dia 31 de janeiro. Então, você que ainda não recebeu o seu carnê, fique tranquilo, que até dia 31 é o prazo máximo que a Prefeitura tem para entregar. Caso você não recebe esse carnê até dia 31, aí compareça na Prefeitura ou utilize nossas plataformas para estar tirando seus carnês. O IPTU, a primeira parcela, ele vem assim, 15 de março de 2023, com a quota única, com 15% de desconto. Ou também a parcela única, ou em 7 parcelas, que começa então com o vencimento do IPTU no dia 15 de março. Você que recebeu o seu carnê, não adianta você tentar pagá-los agora, somente em 2023. A partir de 2 de janeiro de 2023, esses carnês estão sendo registrados para que você faça o seu pagamento. Você também, que são isentos, você tem o prazo até dia 28 de fevereiro para estar solicitando a isenção pela primeira vez. Você que já foi isento, esses carnês já estão sendo encaminhados com as respectivas isenções. É isso, as três cidades aqui da região metropolitana estão fazendo todo esse aviso com os programas de desconto para facilitar para o contribuinte, já prevendo que vai ter esse reajuste, que vai apertar um pouquinho o bolso. E agora, cada um vai ter que fazer então a sua organização, o seu planejamento financeiro, para já se preparar para esse reajuste que vai pesar para muita gente aqui na região metropolitana de Londrina. Fernando.